Muito bem, estamos aqui no bairro Luísa Queiroz, aqui na avenida, uma das, na avenida principal na realidade, tem nisso aqui os trabalhos de infraestrutura, realizado aqui pela Prefeitura de Caxias por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura. Esta via será a asfaltar. Recebeu uma pavimentação nova, na realidade, aqui era uma invasão, e agora uma área bastante povoada da cidade, e vai receber asfalto agora. E o trabalho de terraplanagem já iniciou aqui no Luísa Queiroz. Obrigado. 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 Obrigado.